Marcetes da aprovação, marcetes que vão fazer a diferença na tua primeira fase, na tua segunda fase, na tua prova oral. Quero te ensinar aqui, gente, os princípios da família, e além dos princípios da família, os atos registráveis, os atos averbáteis. Vou começar com os princípios de família. A função afetiva da paternidade não é igual monogamia. E o Didi só é livre porque é maior. Existem 12 princípios aplicados para a família. O primeiro é o princípio da função social. O princípio da função social da família. O segundo, o princípio da afetividade. A afetividade familiar. O princípio da paternidade responsável. O princípio da não, da não intervenção. O Estado, você sabe, ele não tem o poder de interferir na sua decisão em relação à família. Os casais gozam do livre planejamento familiar. Você pode escolher ter um, dois, três ou dez filhos. O princípio da monogamia. O princípio do Didi. Dignidade da pessoa humana. E dissolubilidade do vínculo conjugal. Dissolubilidade do vínculo conjugal. Você sabe que durante muito tempo não foi possível a dissolubilidade do vínculo conjugal. Esse só é para lembrar do que, gente? O princípio da solidariedade familiar. Esse livre é do livre planejamento familiar. Tem íntima correlação com o princípio da não intervenção do Estado na família. O princípio do maior interesse da criança. Qual a sua igualdade, pessoal? Igualdade conjugal e igualdade dos filhos. Se você pega a lei 6015, lá no artigo 29, você vai ver que tinha uma espécie de hierarquia dos filhos. Você vai perceber também que no ordenamento jurídico anterior, existia uma prevalência da vontade do homem sobre a vontade da mulher, coisa que não existe mais. Hoje nós temos aqui o princípio da igualdade conjugal e da igualdade dos filhos. Não interessa se o filho foi concebido durante o casamento, antes do casamento, não interessa quando foi. Então, aqui, senhores, estão os 12 princípios da família. Ô, Inter, eu quero que você sente. Eu quero que você sente a morte e a ausência da Emma. Porque ela nasceu, ela casou e depois morreu. E aí, lógico, ela ficou sem opção. O artigo 9 do Código Civil, como dado com o artigo 29 da Lei de Registros Públicos. Esses são os atos registráveis segundo o Código Civil. Inter, é para levar a lógica da interdição. Se sente a morte e a ausência, é sentença declaratória de morte, sentença declaratória de ausência. Sentença de morte e sentença declaração de ausência. Legal? E esse Emma, gente, é para lembrar do quê? É da emancipação. E esse nasceu, você sabe, é nascimento. Casou, é para levar de casamento. Morreu, é para lembrar de morte. E essa opção é para lembrar de quê? Para lembrar de opção de nacionalidade. Onde é que você vai encontrar isso, Paulo? Opção de nacionalidade. O artigo 29 da Lei de Registros Públicos. Inter, sente a morte e a ausência da Emma, porque ela nasceu, casou e morreu. E aí ela ficou sem opção. Atos averbalis. Para o seu fim, a separação e o divórcio anulam o casamento. E o restabelecimento da sociedade conjugal torna nulo o casamento. Preste atenção, meu filho, nas alterações ou abreviaturas de nomes. Isso aqui está no artigo 10 do Código Civil, combinado com o artigo 29, parágrafo 1º. E cuidado, gente. O artigo 29, parágrafo 1º da Lei de 6.015, está quase todo revogado. O que sobra ali é a linha A e a linha F. Por quê? Porque lá ele fala, De sentença que julgarem legítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítimos. Não vale mais. Casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. Não cabe mais isso hoje. Atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. Não cabe também. Escritura de adoção. Não tem mais escritura de adoção. Então, o que sobra ali é o A, que fala da sentença que decidir nulidade ou anulação do casamento. E o restabelecimento da sociedade conjugal. Disquite, está lá, mas que agora a gente fala de divórcio. E alterações ou abreviaturas de nomes. Por fim, a separação e o divórcio anulam o casamento. Esse FI aqui, você vai lembrar aqui de filiação. Aqui, separação, divórcio, anulação do casamento. Restabelecimento da sociedade conjugal. É ato averbável. Nulidade do casamento. Que aqui, olha. Anulação do casamento. E aqui já é nulidade do casamento. E aqui é quando o pessoal volta. Restabelecimento da sociedade conjugal. E aqui, gente. Alteração ou abreviatura de nomes. Tudo averbável. Então, nós temos sete atos averbáveis. E nós temos aqui, olha. Sete atos registráveis e doze princípios da família. Você tem aí, sei lá, vinte, trinta questões de prova. Com apenas três mnemônicas. Sim, porque o cara explora locais diferentes. Tanto na prova objetiva, como na prova oral. E lógico, que o que você está fazendo aqui também dá para responder prova subjetiva. Porque você está gravando aqui princípios da família. Que você não vai encontrar no seu badmepo no dia da prova. Se ligaram no movimento, senhoras e senhores? Gravaram esse negócio aí? O que você está fazendo aqui?